Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Olha gente, caraca, bastante vídeo que eu não conheço aqui, hein. É o Miranha Planejado. Jujutsu Kaisen e a missão destinada ao fracasso. Paró de redublagem. Vamos lá, vamos ver se esse vídeo é bom. Eu gosto de redublagem, acho maneiro. Então, bora ver. Ladrão, vou aprender, só vou ensinar uma vez. Vai, é o Michael Jordan branco, filho. Errei, né? Uai, o que você acha? Eu acho que nós devíamos só ir pra beber, hein. O que você me diz? E aí, diretor? Sextou? Hoje é segunda, Satoru. Tu não tá de ressaca não, Gojo? Acabou de encher a cara esse final de semana? Mas eu tô, e eu vou curá-la bebendo mais um pouquinho. E assim consecutivamente. Eu sou inteligente. Não, cê é alcoólatra. Tenho uma missão pra vocês. Quem que a gente vai ter que matar? Nada de matar nessa missão. Vocês irão ter que escoltar uma estudante. Como é que é? Entra logo, vai. Senta aí. Tá, né? Então, cê já devem saber que tem toda uma complexidade no... Cês conhecem o Mestre Dengen? Não. Foda-se. Vocês vão ter que proteger um receptáculo, que é uma garota chamada Hiko Amanai. Será? Será o quê? Não, não. Vocês irão ter que protegê-la. Por que tão a recompensa por aí, de muito money pra quem mata ela? Pô, eles são nos inglês. A missão é simples. Apenas tragam a garota em segurança, e chegando aqui acontecerá a fusão com o Mestre Dengen. Relaxa, meu rei. A gente já falhou com você alguma vez. Já? É mesmo que eu responda? Não, foi uma pergunta rebrógrada. Retrógrada. Isso aí. Rebrógrada. Retrógrada. Rebr... Debo... Ô, diretor. É só isso então? A gente pode ir? Não, não acabei. É... Vocês devem estar se perguntando, né? O que é o receptáculo? Não, ninguém tá não. Tá, mas vocês devem estar se perguntando quem é o Mestre Dengen. Não, também tô não. Eu tô. Não. Mas o notebook aqui. O notebook cês tão, né, perguntando o que é que ele tá fazendo aqui. Fala, diretor, fala. O que é que tem o notebook? Ah, então, Satorinho, eu queria saber se você consegue entrar no meu Face. Tá dando sem correto. Aí cê vê aí, né, cê quer mais... Cê lembra a última senha que cê colocou? Não, não. E o e-mail, fala pra mim. Não, não. Não o quê? Não, não lembro. Vê aí, resolve aí, faz os negócios aí que cê faz. Aí é foda, né? Mas assim não dá. Não dá o quê? Faz os negócios aí. Caralho, sem e-mail e sem senha não dá, né, louco? Ah, se fosse pros seus amiguinhos, cê conseguiria, né, Gojinho? Ah, se fuder. É, diretor, a gente vai lá, então. Traz a menina, né? E aí já era. Bora logo, Gojo. Tô cheio de sono. Ih, olha que quem tá de ressaca sou eu. Fuma num fino de canto. Eu e meus... Eu e meus manos. Chio de ouro e o corte americano. Choro. Isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico bando. Sem tem ninguém enquanto eu conto. Cê vai subir? Vou, né? Descer que não daria. Será? Ah, me mama, moleque. Ô, qual andar que é a louca, tá? Fala o número aí. 16? Abrama. 97 ganhei. Só vai até os 70, viado. Ah, então 70 aí. Entendeu, velho? 70. Vai, caralho. Tô aqui no... Oi? 70. Tá falando com quem? 70. Amanhã, aquela puta. Vai, direita ou esquerda? Esquerdona, sua esquerda. Você foi pra direita, né? Lógico. Tá, tem portas na direita e na esquerda. Vou em qual? Direita, sua direita. Ok. Vai, foi na esquerda. Mano, que ano que a gente tá mesmo? Ué, 2006. Poxa, eles vieram de novo? Ô, a mina não tá aqui não. Ih, caralho. Você não tá ligado. Conte-me. A mina tá caindo. Vale a pena ou... Limpar? Peraí, deixa eu ver. Cara, por mim deixava. Mas tu quer garantir o teu no final do mês? Vó, moleque. Ô, vidinha, filho da puta. Peguei, peguei aqui. Tá aqui, desculpa. Tá suave, Gojo? Pegou aí? Peguei. Oi, Denise. Tá aqui o seu... Denise? É que eu preciso do código. Eu não posso deixar isso aqui... Denise. Começa a porrar logo, cara. Denise morreu. Mas e o código dela? Ai, esses humanos me dão nojo. Como é que é, amigo? Não, miojo. Miojo. Miojo de carne, vai querer? Aqui, o cara tá vendo. Meu Deus do céu. Ei. Ei, irmão. Quer ganhar um duzentinho na moleza? Pra fazer o quê? Dá uma reboladinha? Pô, duzentos quanto, mané? Eu faço isso por cem que não... É zoeira. O que é que cê manda? Então, tem recompensas pela cabeça de uma hospedeira por aí. E aí cê sabe. Tem uns merdinhas que vão vir atrás dessa grana, mas não vai arrumar nada. E é aí que cê entra. Não. Tô afim, não. Ai, ai. Seu filho tá na escola agora, né? É. Tomara que morra atropelado. E sua esposa, hein, Toji? O cachorro comendo terra, graças a Deus. Claseninho, claseninho. Nunca nem vi, nunca nem vi. O que é que cê quer, então, Toji? Hum, teu cozinho. Ah, só bora. Tava zoa, não é, tio? É, eu também, tá ligado. Rapaz, granola. Quer assistir o Netflix? Ih, já se apaixonou? Sai, nojento! Nem todas as canas seu papinho, Gojo. Ô, pirralha, vamos galaboguinha, vamos? Obrigado. Então, Gojo, aquilo que eu tava falando. Ele chegou a querer me ver daquele bagulho, aí eu falei. Tá maluco, sou evangélico. Cê é louco, sou louco. Ô, mano, mas aí, olha lá, tu traiu ela mesmo? Pô, mano, pois é. Errei, fui moleque. Meu Deus, hein. Tá cheio de contatinho agora, né, safado? Ah, tá ligado, né? Tô falando com o quarto ao mesmo tempo. Quero aí, quem é essa terceira aí? Tua mãe, aquela porra. Ah, seus merda! Calem a boca! Quem é vocês, porra? Cadê os feiticeiros de Jujutsu? Então, é a gente. É que merda. Agora o resto você já sabe. Só bora logo, leva você lá pro mestre Tengenichi. Ô, Getô, se liga, tá chegando alguém aí. Kuroi, quem são eles? Ah, amigues aí que são os feiticeiros. Eles tão aqui pra te proteger até chegar na escola Jujutsu. Deixa o like, gente. Posso continuar? Voltando. Você já deve saber que pra fundir com o Tengen, né? Então, você vai ter que morrer. Sinto muito, mas... E daí que eu vou morrer? Eu sou o mestre Tengen! Mestre Tengen sou eu! O K9 tá prejudicando mesmo a molecada, né? Eu não ligo se eu morresse. Eu vou me fundir ao grande, supremo, poderosíssimo, mestre Tengen. Talvez porque eu quase não tenho amigo. Eu sou solitária, depressiva. Mas foda-se! Isso não importa! Porque é a vida! Faz parte! Caralho! Não tem amigo, mané. Nossa, imagina, viado. A gente parar de ser amigo assim, do nada. Não, não consigo nem visualizar a gente assim. Pra mim, é a amizade mais forte que eu já vi. Do nível do tipo... Tem nem possibilidade. É, tipo, eu acho que assim... Facilmente eu chuparei seu pau. Mano, bota pra fora. Para! Porra! Eu tenho amigos, sim! Da minha escola. Poucos, mas são os verdadeiros. E eu vou ir lá agora! Antes de ir nessa merda de sola de jiu-jitsu, jiu-jitsu. Sendo que eu já sei jiu-jitsu! Até meu último dia normal nessa vida. Ô, garotinha mimada, hein, diretor. Calma, calabresa. Fácil, fácil. Será? Mano, bota pra fora. Ah, o que foi isso, mano? Não tem nada, o negócio voltou aqui. Ah, foi lá agora! Até meu último dia normal nessa vida. Voltou aqui. Ô, garotinha mimada, hein, diretor. Essa porra vai dar merda. Não tem nada. Melhor ir direto pra aí, cara. São ordens do mestre Tengue em Satoru. O que a Rico quiser fazer, apenas faça. Mantendo a insegurança. Quando terminar, volta pra cá. Puta que pariu, hein. Beleza? Valeu, chefia. Caralho! O que ele falou? Tem que fazer o que essa louquinha quiser. Calma, nego. É o último dia dela, viado. Se coloca no lugar da mina. Depois de se fundir, ela nunca mais vai ver amigos, família. Ahn... Foda-se. Que isso, mano? Para de ser infantil. O bagulho é sério. Ó, gente, ela não tem família. Os pais dela morreram. E atualmente, ela só tem a mim. Então... Te perguntei nada, não. Quando eu te perguntar, aí cê abre a boquinha, tá? Então, Gojo, sobre a segurança dela, fica tranquilo. Eu deixei dois espíritos cuidando dela. E como é que cê sabe que eles tão vivos ainda? Não, não, eu sei. Eles tão vivos, ó. Se liga. Puta que pariu. Morreu, viado. Quê? Então, ela... A Rico tá em perigo? Não, gente. Então, Gojo, vai lá pegar a Rico logo. Que eu vou ver quem matou meus... Mãe, será que ela tá bem? Sei lá, porra. Esses humanos só me dão trabalho. Ah... Tá tudo bem com ele? Por enquanto. Então tá, né? Ai, ai. Mano, se cê quiser comer meu cozinha, pode comer, cara. Vem aqui, vem. Sai fora, irmão. Ainda tá com esse papinho. Nada contra, cara. Cara, só não curto o meu, irmão. Mas aí... É rico a manai, né? Vê que tem uns caras aí protegendo ela. Só que cê tá ligado. Entrou no meu caminho. É vá, porra. Então, se eu entrar no seu caminho, é vá, porra? Para, caralho! É o cara, véi. Para com essas porra, irmão. Ih, rapaz. Tá raspado? Todo mundo comigo, hein? Tá, acho que o Bidu, ok. Comigo, hein? Cara, mas essa musiquinha é maneira, né? Essa musiquinha é maneira. Essa musiquinha é legal, mano. Que futei, caralho. P*** que pariu. Hum? AAAAAAAA! Ai, que namorado gostoso seu. RICO, nossa. Cara, gente, ele não é meu namorado, caralho. Eu falei pra você que ele não é meu namorado. Caralho, eu acabei com o Jumbo, 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 eu acabei com o Jumbo. Nossa, que amor. De gostoso. Bora. Vem, menina. Ó, acabou o tempo. Sua cabeça tá valendo três iPhone, Xe Pro. E aí tem uns caras atrás de você. E eles já estão perdoa demais. Calma! Satora, então, acabei de matar um bicho aqui. Eu também ajudei a matar ele. Ei, parou. Tô no telefone, dá licença. O bicho era uns caras cheios de trembolona no cú do saco de pão na cabeça. Nossa, peraí, Goste, na moral, não é só mantido a educação, não? É, isso aí mesmo. Parece um corso pobre do Marshmallow. É, tem quantos deles aí? Já pode me soltar agora? Não, ô surtada! Conta pra mim quantas cabeças tem aí. Ô, caraca. Conta pra mim, conta. Uma, duas, três, quatro ali atrás, cinco... Nossa, cinco... Tira o olho daí, garota! Pega aí na boca! Ei, moleque, fodeu. O rote chegou mesmo, pô. O rote chegou diferenciado, rápido, virado na desgraça. Então, esse negocinho aí que eu não dei se encostar em mim, é uma habilidade única que eu tenho, né? Mais conhecida como... Hack. Ele vai, ele vai bater. É, gente, desculpa. Mas eu sou chitado pra caralho. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é sério. Pra você que comprou o deus no meio do céu. Não posso jogar, filha da puta. Não, tô ligado com essa... É o últimozinho falando, né? Puta bola, mano. E vocês aí em cima? Vai ficar fora da festa? Não, essa também não. Vai tomar no teu cu. Que porra é essa aqui? Eu não sou nenhum atalho, não. Se fuder, meu? Os clones já meteu o pé. Mas o original deve estar por aqui. Hora de mostrar meu verdadeiro poder. Não, não. Vamos lá, tem pedadinho de mim, cara. Foi bom. Já dá ver, já dá ver. Vai, suda. Ué, falhou? O que que aconteceu com a gente? Foda, Juninho. Tô aprendendo esse fatality ainda. Você vai querer o quê? O seu conchute? Ah, suqui, suqui, né? Suqui tá bom. Mas não dá cara, né? Pode estragar o pelo. Oh! Pega o meu celular aí e vê quem manda mensagem. Para de alisar minha bunda, Rico. É mó macia. Você passa alguma coisa? Pega a porra do celular, garota. Quem é, Manu? O que que ela respondeu? Ela mandou um foguinho? Gosto! Meu nome. Akuroi. O de quem? Akuroi foi sequestrada. Quem? Akuroi? Não mandei DM pra sair, não. Akuroi, porra! Oi, rapaz. Ah, foi mal no curto BDSM, não. Fora atrás dela, louco, corno! Fora! Não te dei a sua confiança não, hein? Desencorça da minha raba. Como assim ela quis ir embora, Guilherme? Mano, tipo, ela chegou e falou que era melhor a gente se separar. Porque na cabecinha dela só fazia sentido. Mas eu fui, pisei na tecla e falei. Não, você jamais vai sair do meu lado. Você sabe que é perigoso. Como assim se separar? E a maça ensaiou. Você não acha que é perigoso ficar por aí sozinho com esses caçadores? Não, não. Confia. Vai, vai lá, vai, vai. Mas Guilherme! Cara, eu insisti muito pra ela ficar, Gojo. Você não tá ligado. Ficou até meio... Sai daqui, caralho! Meu Deus! Mas eles podem me raptar! E me usar como armadilha pra poder trazar vocês do plano! Minha filha, se toca, garota. Você acha que a gente ia voltar por causa de você? Que pena. Essas horas já morri hoje. Sinto muito, Rico. Vamos pra só um minutinho de silêncio, vamos. É o Gojo, o cronômetro aí. Não, gente! A Kuroi pode estar viva! Rico, respeito, por favor. Dá conta aí, Gojo. Para! A Kuroi não morreu. Kuroi, olha o nome da mulher também, meu Kuroi. Ih, virou médio agora. Vamos sair lá e denunciar uma DP. Eu não sei. A gente consegue contra ela. Não podemos desistir. É, uma DP agora não é uma ideia, não. Pra dar aquela relaxada, pá. O que é a DP? Dupla penetração. Oi? Não, gente, delegacia! Ou vamos só nós mesmo? É que ela é como mamãe pra mim. E a gente tem que achar ela. Tá, chega. Engole esse choro. Vem pra cá, vem. Uma moça dessa chorando. Que é minha campeã? Hein? Olha pra mim. Olha, carinha. Igualzinho a um R. Contra o C e contra o V nessa porra. Mas, ó. É, pior que é. Pior que é. Eu tenho um plano. Amigo, você tá me incomodando. E aí, irmão? Não gostou, não? Foi você que sequestrou ela, né? Eu não. E vocês aí, hã? Foi você, né? Moço, eu tenho nove anos. Cadê a sua identidade? Você é anão disfarçado que eu sei. Ô, Gojo, já chama ela aqui. Para de ser babaca, cara. Sorte sua. Eu tô aqui, porra. Mas solta aqui, minha graça. Eu aguento que você não falava a boca fechada. Eu tô aqui, porra. Ué, então tá, né? Ok. Meu Deus, que calor. Tô toda suada. Ok, querida. Limpa com isso. Ai, obrigada. Ai, meu absorvente. Ô, Gojo, você vai fugir até a escala lá? Porque o meu não cai até agora, viado. Ah, nem me lembro disso não, mano. É, esse governo também é foda, velho. Sempre apunholando nas pelas costas. É, então, já é a quarta vez que eles atrasam essa porra. Porque, tipo... Eu já fui até lá umas cinco vezes. Ele sempre fala a mesma coisa. O sistema tá fora do ar, tá em análise. O que foi isso? Mesma balada de sempre, né? Cara, eu já não sei mais o que fazer. Tô pensando em segundo agora e... Filha da puta. Não tá vendo que tem uma espada encravada no teu peito? Espada encrava. Então, Gujo, em segundo agora eu tava pensando. Mano, eu não sei se... Pera aí, Gujo, rapidinho. Sai! Ô, Maga! Poxa, você tá bem? Ah, tô de boa, relaxa. Assim, eu não acompanhei Jujutsu Kais em todo não, tá ligado? Mas eu não achava que isso era possível. Ô, louco! Eu esqueci de ativar meu hack lá e aí... Como que ele fez isso? Ô, câmera amê? Tudo bom? Então, você poderia levantar a câmera? Você tá filmando meu camarada e ele tá dormindo agora. Vamos focar na cabeça de cima? Bora tentar de novo. Um, dois, três, ação. Ele não vai levantar, né? Vai, não vai. Ô, filhão! É pra isso que você fez faculdade? Você deve ter sido uma merda, né? Puta que pariu. Bota pra mim na dor, isso. Bora, deixa ele comigo, Beto. Toma cuidado, hein, desgraça. Tô louco, mano. Leve elas até o Mestre Tengue. Qualquer coisa dá um grito, sei lá, mas não morre. Getá! É o quê, meu Deus? Mas eu tô muito por fora de Jujutsu, cara. Muito por fora mesmo. Ah, vai, tá cá, vai! O caralho, o cara acabou de tomar uma encravada no peixe. Você cresceu, hein, filho? Filho? Então foi você que foi comprar cigarro. Não, foi modo de falar, né? É, você acha que eu, esse custosão aqui, ia produzir essa bosta? Aí. Ó, é pra você. Meu pau ia produzir essa merda aí. Meu semi-abençoado, filho. Ah, eu me lembro bem. 17 de maio de 1847. Oxe, nessa época eu nem tinha nascido. Ô, Ludmilo! A boquinha é pra ficar calada. Olha, olha. Uai. Idêntico. Então, é... 25 de agosto de 1500. Eu tava meio que nevando. Era Natal, se pá. Mas esse dia, por um acaso, eu tava indo comprar pão. Até que eu olho lá no fundinho da estrada. E tá lá. Você e sua mamãe. Aí eu observo, observo. O tempo passa, passa tempo. Aí tu vai me olhar essa. Tu vai e olha pra trás e me vê. Aí pronto. Pra mim já foi o suficiente pra te caçar até a morte. Tá parecendo a loja do Broly com o Goku? Pô, que merda é essa? Eu te olhei? Exatamente. Olha aí. Agora eu entendi a sua família. Ninguém enxerga tu hoje. E você naquele dia conseguiu enxergar eu. Tu hoje. Tu não tá puro não, hein? Legal a sua fofinha aqui. Mas agora... Corre! Corre, mano. Vale isso, não. Isso aqui vai ser que nem o Rock Lee vs. os cara. A diferença é que o Rock Lee ganha. Será? Então pega aí o cachorro de areia. Ai, esses olhos azuis vão. Eles sabem que... Ai! Dois, dois! Ah! Isso tá boa! Eu até cheguei a pensar que pelo menos você e a mim... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, viada. Eu não tô ouvindo nada. Você me tá com uns dois quilômetros já que eu saio falando? Deixa eu chegar mais perto. Ai, pico, muna. Mano, nada a ver. A gente sai brigando assim, ô, débora seco. Bora fazer as pazes! Bora! Fazer as pazes! Ai, bem melhor. Tirei os pesos das minhas pernas. Ai, você acha que eu quero paz, irmão? Eu sou mercenário! Bagulho é foda e foda e foda e foda! Não posso deixar esse cara coringar na minha cara. Olor, é hora de mostrar o que eu aprendi com o Boku! Caraca, olha a música, velho. Que parte, né? Ó! Destruiu sete casas pro poderzinho dele. Sete famílias virou estatística. Cansei de rock, virei o chino agora. Pega ele, só exige! Ih, rapaz... Você acha que uma espicada de pernilongo vai me matar? Tá maluco? É só distração. Atrás de você! Ai, pula a cara! Eu era na frente, agora ficou atrás de eu. Espero que seu rock esteja ativado! Ah, tá ativado? Foda-se! Ooooooooh! Eu acertei na tirelai! Já foi, não! Não queria! Vamos terminar isso logo! O que é isso? Quem pediu coxa sobre coxa, hein? Ó! Não pare, hein! Toma o bandão! Eu ia pra perder! A nuca! Faz olhar pro doze! Mano! Ô, louco! É sério! Láxia! Agora só falta a patricinha da manai! Mano! Caralho! Vamos embora! Querida! Meu! Minha jornada acaba aqui! Ô, Maga! Agora é com você! Caraca, mano! Eu te amo, sua cadela! Eu também te amo, sua piranha! Muito obrigada por ser minha mãe, irmã, amiga! Sua puta! Oi? Bora logo, Rico! Ai, ai! Geto! Posso te perguntar uma coisa? Não! Vai, pode pular! Foi muito bom te conhecer, Rico! Você foi uma pessoa muito simpática! Agora vai, pula! Pô, assim, é! Então, Geto! Eu andei pensando! Fora-se! Pula, vai! Ô, louco! É que... Eu acho que eu mudei de ideia! Deus, dê-me forças! Eu acho que eu... Sempre achei que meu propósito de vida Era pra esse momento de agora! Mas, sinceramente! Eu quero ficar mais junto das pessoas! E decidir eu vou comer cachorro quente! Sei lá! Fazer amistade! Sair pra roler beijando a boca! Desculpa fazer você passar por isso! Mas eu não quero morrer, Geto! Ai, quem se espalha na cara dele toda, mano? Tá, vai! Bora voltar, então! Obrigado por ir! Foi essa daí que você pulou do prédio pra salvar? Ai, sabia que não ia valer a pena! Te perguntei nada, não! Quando eu te perguntar, aí cê abre a banquinha, tá? É, não! Eu acho que assim, facilmente eu te paria, seu pau! Fácil, fácil! Satoru Gojo! Como você cresceu, hein, filho? Eu não ligo, se eu morresse, eu vou me fundir! É o grande, supremo, poderosíssimo, mestre, tenho! Ah, amiguesse aí que são os feiticeiros! Eles tão aqui pra te proteger até chegar na escola Jujutsu! Deixa o like, gente! Então, Satorinho, eu queria saber se você consegue entrar no meu face! Tá dando-se incorreto! Aí cê vê aí, né? Cê quer mais... E aí, irmão, quer ganhar um duzentinho na moleza? Ai, oi, Denise! Tá aqui o seu... Denise? Muito bom! Aí, Gojo! Cê não morre nunca, né, Viana? Nunca diga nunca! Meu Deus do céu! Bom, eu sei que eu tomei muito spoiler aqui, porque eu não cheguei nessa parte, eu não vi Jujutsu Kaisen todo, mas não tô nem aí! Eu não vi tudo, mas eu gostei do vídeo aqui do cara! Então, né? Me lembrou muito o estilo do Vice-Makers, né? Então, vamos lá! É se inscrever e deixar likeão pros caras, mano! Eu gostei aqui dos vídeos dele, tá? Mano, muito bom! Muito boa a redublagem, cara! Muito engraçado e tal! E, bom! O anime também, né? Não deixa a qualidade cair! Ou deixa? Eu não sei, eu não vi tudo! Mas, de qualquer forma, até onde eu vi, eu achei legal! Tá? A redublagem aqui é muito boa, muito boa mesmo! Eu não conhecia esse canal, conheci hoje, né? Foi uma doação de um dos mitos aí, então, tá aí pra vocês, tá? Vou deixar o link na descrição! Vou ficando por aqui, só guardar minhas vidas, até a próxima! E valeu! Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou de Trustee Olá! E aí E aí Obrigado.